Eu vejo tudo de bom e eu acho também o seguinte, que nós aqui, a gente tem que saber lidar com o jogo, tem que saber lidar com o jogo e eu acredito que as características humanas básicas, elas persistem, elas não mudam. O que muda é tecnologia, isso, aquilo, mas a característica humana básica, ela não muda. As suas necessidades humanas, elas não mudam. Não interessa se você é Y, Z, M, o que for, você vai querer segurança. Você vai querer trabalhar junto com pessoas, porque nós somos gregários, o ser humano é gregário. Você vai querer ser reconhecido pelo seu trabalho, você vai querer fazer o que gosta. Todas essas são necessidades humanas que nós aqui conhecemos muito bem, entendeu? Aqui, na Falcone, nós conhecemos essas necessidades. Isso foi tudo explicitado por Maslow, por isso é que eu sou fã dele, entendeu? Então, não interessa se você tem 50 anos, 80 anos, ou se você tem 15 ou 20, as necessidades são as mesmas. O básico das necessidades é o mesmo, entendeu? Agora, o que nós vamos querer é que as pessoas tenham também o mínimo que se espera aqui, saber se conduzir, tá certo? Então, aí dá de tudo. Então, pra nós aqui, geração Y, Z, M, o que for, e com o futuro isso vai modificando também mais ainda, né? Mas o importante aqui é que você goste do que faz, tá certo? Então, nós temos aqui, também por causa do Maslow, nós aqui entendemos que as pessoas aprendem um pouquinho cada dia. E, portanto, a nossa educação e treinamento aqui, na Falcone, ela é conduzida e controlada diariamente, entendeu? A gente não quer que nenhum consultor nosso fique um dia sem aprender. Pode até acontecer, né? Pode até acontecer, mas não é o nosso desejo. Nós estamos lutando pra que todos aprendam constantemente, e isso é que vai fazer com que as pessoas cresçam o mais rápido possível, né? o mais é reconhecer os méritos de quem tem, esse é o valor número um nosso, valor número um. Quem tem mérito, vai. Quem não tem mérito, fica. Acabou. É mérito, né? Aqui não pode ninguém, pode ser parente de ninguém, dois sócios não podem ser parente, entendeu? E uma pessoa que é diretor aqui não pode ter parente nenhum, quem é gerente não pode ter parente nenhum. Mas por aí afora, quer dizer, isso tá no nosso estatuto, vai agora entrar em vigor com um acordo acionista. Então, é, pra que não haja nenhum tipo de preferência, nada. É mérito puro, entendeu? A pessoa entra aqui, pode ser alto, baixa, moreno, louro, pode ser preto, branco, amarelo, o que for, né? Entrou aqui, tendo mérito, vai. Então, esses aqui são os pontos principais, e o jovem reconhece isso, certo? A gente só não pode quebrar esse copo de cristal, né, ou não é? Então, meritocracia tem que ser meritocracia sempre. E aí